Eu amo o Teu nome Eu amo o Teu nome O nome que está sobre todo o nome E toda honra ao Teu nome Honras ao Teu nome O nome que é maior que todo o nome Seja Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Seja Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado 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 Exaltado Thank you Jesus, we love you with all of our hearts Jesus Brazil, I just want to say you are resilient Can we just thank Jesus for these clouds right now? I don't know anyone else I don't know anyone else who had spent these hours in this sun Than Brazilians There's no one like you Water is arriving in the stadium Make sure everyone is taken care of here We want to thank you for staying We want to thank you for standing together We want to thank you for staying together Would you just put your hands on the shoulders of people on both sides Põe a mão no ombro da pessoa e dos teus dois lados Oh, you guys feel that breeze? Sente essa brisa Come on, we needed that We needed that We needed that A little gift from God tonight Guys, this is a family gathering We're here together We're here together to stand for a breakthrough We're here together to stand for a breakthrough We're here together We're here together to stand for this breakthrough together Yes, we're here together Lord, we thank you for taking away weariness right now We thank you for giving us new strength right now We thank you for giving us new strength right now We thank you we will never regret these twelve hours We thank you we will never regret these twelve hours o resto das nossas vidas nós nunca nos arrependeremos em algum dia nós vamos contar aos nossos filhos nós estávamos lá nós estávamos lá nós estávamos lá quando a história foi feita quando Morumbi adorou Jesus nós estávamos lá e nós nunca as deixamos e nós permanecemos 12 horas por um pé na nossa nação amém e amém e amém e amém não tem ninguém como vocês dá um abraço na pessoa aí do teu lado dá um high five nós estamos nisso juntos e aqui vem a chuva obrigado Jesus obrigado Jesus um presente do Senhor para nós agora que o Espírito seja derramado assim como a chuva agora que o Espírito seja derramado assim como a chuva agora sem medida sem medida sem medida Deus sem medida Deus que o Espírito seja liberado agora e por todo o Brasil e por toda a América Latina libera o teu Espírito seja exaltado seja exaltado seja exaltado seja exaltado seja exaltado seja exaltado Seja exaltado, exaltado Neste lugar Seja exaltado, derrama o Teu Espírito Seja exaltado Seja exaltado, exaltado Chuva do Espírito Santo 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 E se exaltar E se exaltar E se exaltar E se exaltar E se exaltar